O Fred do jogo FNAF apareceu no desenho Bob Esponja. Bom, muito provavelmente você conhece esse personagem. Mas você sabia que em um episódio do desenho Bob Esponja ele aparece secretamente? Para! A boca! Bom, vocês conseguiram notar uma coisa estranha? Podemos ver a presença do Fred do jogo FNAF. Ele apareceu e depois desapareceu. Isso fez com que isso se passasse despercebido pelo público. Mas e aí? Você já tinha percebido essa aparição? Deixa aí nos comentários.